Eita vida boa, prazer muito grande é o programa Louvor Som no ar. É bom demais estarmos juntos falando de música, entretenimento e muito mais. Deixa eu falar aqui com o Fernando, nossa câmera. Eu sei que você espera todos os sábados para ter o melhor da música, as revelações, os sucessos. Bem, Beterraba, presta bem atenção, vivemos momentos difíceis, é claro que o Louvor Som é aquele programa que quer trazer alívio, que quer trazer coisas boas para você. Mas nós não podemos esquecer que momentos difíceis também existem em nossas vidas. E aí que entra um ser chamado Jesus. As coisas têm acontecido e muitas vezes não temos percebido. Olha que em 2020 houve o acordo de Abraão. Isso passou batido, ninguém entendeu. Bem, agora temos guerra na Ucrânia e na Rússia. Agora temos guerras também em Israel contra o Hamas. No meio de tudo isso, um povo chamado Palestine. O povo da Palestina. E aí a gente se pergunta, o que está acontecendo no mundo? Bem, a gente de repente aqui no bate-papo com muita coisa, a gente vai estar falando sobre isso. É o Louvor Som no ar, um beijo no seu coração. Ah, mas antes, deixa eu te dizer o que o Senhor disse. Não importa se você vai louvar no Monte Gerazim, não importa se você vai adorar em Jerusalém. O que importa é que você o adore em espírito e em verdade. Aí está a diferença onde muita gente tem entrado em uma apostasia. Segura aí, Louvor Som está chegando. A coisa mais linda do mundo é saber que estamos juntos e podemos falar de música em um mundo conturbado, complicado. Todo mundo hoje, depois da internet, todo mundo é formador de opinião. E cada um tem a sua verdade. A galera em casa, muitas vezes, não se preocupa em entender qual é a história. E aí, rapaz, complica tudo. Mas, para a gente descomplicar um pouco mais, isso eu estou trazendo aqui no nosso programa um menino que toca muito. Um camarada que é muito bom. Olha, ele começa nas igrejas, a igreja vai lá, faz um concurso musical, como é importante que os pastores fiquem ligados em descobrir os caras que cantam bem dentro da igreja. Ele vai, todo mundo já começa a ver que o cara é bom, os seus dotes musicais, é claro. Ele se torna professor de música, ele se torna um cara, um mestre, um ensinador. E o mais lindo de tudo isso é que ele é parceiro de um grande amigo de Eli Soares. Aí eu fiquei de bobeira com ele. Senhoras e senhores, Danai Cimento, prazer grande! Prazer é tudo meu, muito obrigado pelo convite, é uma honra. É uma honra, é honra tê-lo aqui. E a pena que não tem água, né, filho? O copo está vazio. O DG botou ali só de enfeite. Mas tudo bem, o programa vai melhorar. Está tudo certo. Taizinha, produtora, disse, vai melhorar. Conversou com o Freitas. Bateram um papo. Hoje tem até bolo. Você viu lá na frente? Eu vi, eu vi. Teve coragem de pegar o bolo? Eu também não sei se é cênico o bolo. Eu vi. Também não sei se é. Não sei se eu vou pegar, não. Vamos começar. Dan, pra gente começar, me manda uma música que marcou tua vida. Canta um pouquinho pra mim aí. Sucesso total. Rapaz, música marcou minha vida? Derrama a tua chequina sobre nós. Derrama a tua chequina sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Fernando, deixa eu falar aqui com a câmera. Fernando aqui com a dois. Nando, coisa mais linda do mundo. E junto com ele, vem aí Baconzito. Eu quero saber o porquê que o apelido dele é Baconzito. Pra deixar de explicar, porque até hoje eu não sei explicar essa história. Não sei. Me conte, Felipe. Revelações aqui em primeira mão. Isso aí, né? Não, e pior que eu ainda era magro quando eu fui apelidado de Baconzitos. De Bacon, Baconzitos. Porque eu gostava muito de Bacon. Chegou de Bacon? Pô, coisa gostosa, delícia. É a benção. Rapaz, Joel, é assim. Um copo de guaraná do lado e quilos e quilos de Bacon. Sabe viver. Sabe viver, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui muito interessante. Eu estou aqui com o Baconzito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Felipe, ainda existe preconceito do músico gospel tocar no secular? Ou isso, a parada aí já morreu? Está tudo bem? Todo mundo integrado? O que vale é sobreviver? Como é que está isso? Cara, eu acho que graças a Deus abriu um pouco. Abriu um pouco. As visões se abriram um pouco em relação a isso, mas ainda tem um certo pezinho atrás. A galera ainda fica meio... Pô, o cara toca pagode e domingo vai tocar na igreja. O cara toca sertanejo, mas vai tocar na igreja. O cara coloca a tua salvação em dúvida, né? E não entende que trabalho é trabalho. Que trabalho é trabalho. Eu quero perguntar aqui, Dan. Dan, você quando começou a fazer sucesso, a ponto do Eli Soares te convidar para estar para o Mais Encontro, que essa parada é muito bacana. Você acredita que o mundo evangélico ainda tem muitos preconceitos sobre muitas coisas? Por exemplo, o Pedro era um cara preconceituoso. Tanto é que todas as vezes que Jesus queria falar com o Pedro, ele tinha que usar o argumento de falar três vezes. E a Bíblia nos revela, não é? Que toda vez que o Senhor fala três vezes com o perverso, é porque a cabeça do cara está ruim para entender qual é o processo. Mais tarde ele vai entender. Você acha que tem muito preconceito entre nós? Acho sim. Tem. Principalmente quando se trata de denominações, né? É complicado isso, né? Quando a gente começa a entrar no fato de denominações, batista, assembleia, eu acho que existem algumas áreas que... Inerversal, congregacional, assembleia de Deus. Existem algumas áreas que são muito fechadas, de rodas muito fechadas. A gente pode acreditar, então, que nós temos problema de unidade das igrejas. Sim. A verdade é difícil falar, porque nós somos um corpo, né? Sim. Ou nós deveríamos ser. Deveríamos ser. Você sabe que você está falando uma parada aí, Dan, muito incrível. Nós tivemos aqui um programa, Joel, uns programas meses atrás, e eu pedi uma opinião à Taizinha. Ela falou assim, Júlio, mas será que é legal que Taizinha é a nossa produtora muito preocupada, né? Eu falei assim, Taizinha, o Louvor Som é exatamente isso. O programa Louvor Som é para demistificar, é para abrir, é para a gente conversar, essas diferenças. Um dia desse o cara estava me perguntando, pô, crente se tatua? O cara ainda está nessa pergunta que já foi resolvido lá, mas tem gente que se preocupa, pô, cara, eu sou crente, queria me tatuar, vai pegar mal. Tem coragem de tatuar? Se tatuada? Eu tenho uma. Tu tem uma? Eu tenho uma aqui no pescoço. Coisa linda. Eu acredito que a tatuagem, sem motivo, aí eu acho que começa a... Me bobeira, né? Porque você vai riscar o seu corpo com uma coisa que você não... Nada. Eu falei isso para a Beterraba. A Beterraba queria tatuar uma Penélope. Charmosa, lembra disso? Vem que vigarista? Não entendi bem porque que ele queria, mas ele é meu amigo, Beterraba, sabe? Mas às vezes me irrita com essas coisas. Eu sou o Beterraba, porque... É brincadeira, o Beterraba. Dan, uma música que marcou a sua estrada, foi aonde você ganhou esse concurso, onde você participou. Qual foi a música? O concurso que eu passo na minha igreja foi o Cinco Pães e Dois Peixinhos. Ih, cara, canta aí um pequeno para a gente aí. Vai aí. Toca aí, Filipe, para ele. Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usar quem ele quer Menino, homem ou mulher Meu Deus, coisa linda, Jelzin. Vou falar para você aqui em casa aqui. Essa música que fala dos Cinco Pães, eu falo dos pães, dos peixes, ali tem aí um improvável terrível, né? Um menino com pão Peixe E os apóstolos perturbados que a hora avança Jesus libera a galera Porque o bicho vai pegar e a fome vai bater E Jesus disse o seguinte, sem dizer Eu sou aquele que alimento Alimento a tua alma Alimento o teu coração Alimento os teus sonhos Essa multidão que me segue Ainda que nem todos acreditam em mim Elas não sairão da minha presença alimentado Isso é incrível, né? É algo assim que eu não consigo entender O porquê que nós continuamos a fazer guerra Por quê? Como é que tu está vendo essa parada aí Dessa violência do mundo Essa questão geopolítica Que crente também fala sobre coisas Desse naipe, né? Como é que você vê isso, Dan? Então, com relação a isso tudo que está rolando Em Israel Eu tive Teve algumas pessoas que foram na caravana de Israel Que eram da minha igreja Eu sou da Lagoinha Barra Legal, legal Inclusive meus pastores estavam nessa caravana Esse momento lá que foram repatriados Eles estavam lá em Israel Estavam lá Tanto o pastor Renan quanto o pastor Aninha São meus pastores locais Quanto os pastores presidentes Que são Felipe Valadão e Mariana Valadão Sim Eles estavam lá E, cara, foi um momento, assim, assustador para a gente Porque eles dividiam 24 horas o que estava acontecendo naquele momento Passando toda a informação E, assim, eu acho que eu não consigo me imaginar naquele local Porque, assim, você não tem paz nem para dormir Porque você pode dormir e o seu hotel explodir É verdade Sabe? Eles mostraram uma foto de onde o míssil passou do lado do hotel Meu pai Então, de uma coisa eu entendo Se isso não é a mão de Deus Que protegeu, que guardou Não tem outra resposta Não tem explicação Não consigo explicar Não tem E o que você está falando, Dan, é tão sério Para você que está dentro de casa Falar aqui com o Joel Para você que está em casa Eu estive em Tel Aviv, né? Nós fomos fazer uma produção no Egito Logo depois nós fomos na direção do Cairo E quando nós chegamos em Tel Aviv Que é a Israel Nova Eu costumo chamar Tel Aviv da sanguessuga da Israel Velha, né? Eu fui correr do carro que nós saímos do translado Para correr para dentro do aeroporto Porque estávamos atrasados Para irmos para Elad, para o sul de Israel E esse momento que eu corro Porque nós estávamos atrasados Eu sou detido Pelo exército de Israel Porque eu fui confundido com o palestino E fui levado para trás lá Daquela bancada E perguntando de onde eu era Repetindo várias vezes Sete, oito, as mesmas perguntas Para ver se eu caía em contradição, né? Então, como a gente já estava acostumado Viagens internacionais em Israel Eu já entendi que eu estaria sendo visto como um palestino E, enfim, a coisa se resolveu Atrasei a saída do voo Mas, dali de Tel Aviv, nós fomos para Elad Se lá, que não tinha guerra, já foi um pavor Você imagina o que está acontecendo, né? É uma coisa muito doida, né? E eles comentaram com a gente Que os próprios, as pessoas de lá, de Israel Eles olhavam aquele grupo Quando eles descobriam Quando eles percebiam Que era um grupo de cristãos Eles começavam a desdenhar Porque eles já sabiam o que ia acontecer na cidade Exatamente No local Olha E eles É como se eles estivessem falando assim Olha lá Está aqui a passeio Nem sabe o que vai acontecer Nem sabe o que está rolando por baixo Não, é isso que É essa impressão que eles passavam Eles olhavam para eles com desdém Começavam a rir, debocheando mesmo Olha lá Tipo assim Está passando um momento de viagem para curtir Daqui a pouco vai estar no meio de uma guerra E nem sabe Eu vou aproveitar Eu vou aproveitar, Jóia Eu vou pegar aqui esse processo Mas já já nós vamos fazer um intervalo Que daqui a pouco eu vou bater um papo Com a revelação gospel Mas antes disso Antes de eu falar o que eu vou falar É, Taizinha, é o Instagram, né? Vamos passar a ter o Instagram Seus contatos web, digital aí para todo mundo Vai? Vamos sim Aqui, fala aqui com o Beterraba Meu Instagram Foi o Beterraba que fez a Penélope Meu Deus, eu vou olhar para a tua vida Mas o Freita já falou para ele apagar Não, está tudo certo Vai apagar Está tudo certo Tudo bem Meu Instagram é Danai Cimento Está com um Fzinho no final De oficial E meu número para contato É 21-984-33-12-12 Repetindo Repetindo, por favor 21-984-33-12-12 Lá vai ter uma secretária aí Que vai falar com todos vocês Se quiser entrar em contato E vocês vão ser muito bem recebidos Coisa boa, né? Eu não tenho secretária Eu não tenho nada O negócio entra lá no meu Instagram Zoetvbrasil Eu aproveito Quero convidar você Entrar lá no meu Instagram Zoetvbrasil Arroba gmail.com Não sei nem se se fala assim Minha mulher me ensina Mas eu às vezes não consigo aprender Vai lá Vamos bater um papo Quero que você conheça Tem umas palavras positivas Eu quero que você me diga Continuo fazendo Continuo gravando ou não O que você gostaria De estar vendo lá no nosso canal Ou no Instagram Zoetvbrasil Arroba gmail.com Dan Você falou sobre essa questão Do julgamento Você sabe que A gente já bateu um papo aqui Uma das cenas mais lindas Lindas é quando aquela mulher Senta ali no posto No poço com Jesus E Jesus manda Com que seus discípulos Mita um pé E Jesus fica ali Conversando com ela E vai ali trazendo E o lindo que Jesus Não vem falando em grego Eu já falei isso aqui Num programa Jesus vem falando em aramaico E no final Jesus fala assim Presta atenção seus doidos Não me interessa Se você está subindo um monte Não me interessa Se você está descendo um monte Não me interessa Se você está louvando Num altar Não me interessa Se você está Numa casa de prostituição Se arrependeu E quer Deus Eu quero saber Se teu coração Se eu estou inserido Aí dentro Mas por que Dão essa dificuldade Da galera entender isso Por que que somos partidários Então eu acredito Que essa É uma conversa muito madura Muito madura A questão do Eu acho que Nem Não é todo mundo Que está preparado Para essa conversa Sobre Sobre a questão Do Do água doce E água salgada Sim Sim Jorrar E eu realmente acredito A Bíblia fala Que a A Você não pode jogar água doce Ou jorrar água doce E água salgada ao mesmo tempo Isso é óbvio Mas Não sei Eu acho que nesse assunto Aí dá uma controvérsia Eu consigo ver pessoas Dentro da Bíblia Como Pedro Como coisas maravilhosas Antes dele realmente Aceitar o Pai E entender O seu papel E o seu A complexidade que Deus queria Mas eu consigo ver pessoas Do bem Falar o que é do bem E pessoas do bem Falar o que é do mal Ao mesmo tempo Sim Dentro de uma linha De entendimento estranha Sim, sim As pessoas são falhas As pessoas são falhas Mas eu acho que Com relação a isso Eu acho que depende muito Do propósito que Deus te deu Sim Para onde Deus está te guiando Sim Entendeu Porque senão isso vira desculpa Ah eu vou Eu vou numa boate Que eu vou lá pregar E você sabe Que se você não for direcionado Por Deus para fazer isso Você não vai E a parada não é essa Deus não disse exatamente isso Exatamente A parada é outra linha E a Bíblia fala Que as mais conversações Corrompem os bons costumes Sem dúvida Sem sombra de dúvida Então a gente precisa Vigiar para onde a gente anda Então se você vai Nesse local Você precisa ser direcionado Por Deus Para aquilo Porque ele vai estar ali Te guardando Te protegendo Te guiando Se você não for direcionado Por Deus Não vai irmão Não esteja Gostei Pastor Dan falando aqui Ele também faz parte Lá do grupo de louvor Da igreja Lagoinha Barra da Tijuca Tira a onda Manda bem Nós vamos para os comerciais E depois eu vou trazer Uma revelação Da música gospel E no final do programa No terceiro bloco Nós vamos voltar Mas eu quero ir Tu mandando aí Um pedacinho De uma música linda Freitas está chorando Tá? Deixa Freitas Antigamente Freitas Era aquele cara Que Hã? Vou falar não Para não ter mais Freitas Hã? Agora Freitas Qualquer música Qualquer canção Qualquer canção Manda aí É Não ceda Agora Confia Que a história Não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Eita 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 Esse é o Dan Conversando com a gente Mandando bem A gente vai agora No outro quadro Revelação Taizinha já está lá Chacoalhando a galera E no último bloco A gente volta com o Dan Beijo no coração Precisa referral Eita Transcrição e Legendas Pedro Negri